Hey, hey, mocha, hey, 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 hey Abrazarte, que es lo que más quisiera Mi dolor, siento mi dolor Estoy solo, sabes que necesito Si te puedo llorar mis ojos, si no estás Llegaste, me enseñaste, me llenaste de amor Ya se fue, ya se me hizo, nada fue Apegar, noche se te hagas razón Ya no reconozco yo Mi dolor, yo me llenaste de amor Ya no reconozco yo Mi dolor, yo me llenaste de amor No reconozco yo Si me regresas, ya no estarás triste Todas mis venas, ya se irán No reconozco yo Me enseñaste, me llenaste de amor No reconozco yo Mi dolor, yo me llenaste de amor 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 Ya no reconozco yo Mi dolor, yo me llenaste de amor Ya no reconozco yo Ya no reconozco yo Meu amor! Música Llorando, 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 llorando Llorando, 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 llorando E vamos com as palmas, palmas arriba Che, 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 che Tu não estás, eu pervino tudo Passarão os dias eu sem o amor Eu te esperarei o melhor que eu tento E eu te amo porque o sol está horrível E eu te amo Se foi E eu te amo E eu te amo E eu te amo E eu te amo Che, 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 che E cantamos forte Ai, como Se o que 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 é que o que o que o que o que Más arriba, más arriba todo el mundo que suene J, 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 J E esta canção se vem para todos os enamorados Pero sem chorar e sem chorar E são três balas Amor, por que se teve que terminar assim? Não sei por que terminou Por que? Yeah! Améeeeeeeerica!!! Don!! No! No, 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 no Por que sea suave! Sí! One, two, one, one, two, one Seguindo a dormir e maté no céu E o dolar Eu soco a noite mas Hoje me lamento e não sei por que eu passo Como me duelo acordar com você Por que você não vai perder a mim? Por que? Se não foraste mais me deixaste o fim Por que você não vai perder a mim? Este grande amor de si Se não foraste mais me deixaste o fim Por que você não vai perder a mim? 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau